Estamos aqui hoje direto do KPM, a UTV veio acompanhar a apresentação oficial de Leandro Domingues e o William Farias. Vamos conferir. Qual a expectativa que o Vitória está te gerando nesse começo de ano? A expectativa é imensa, estamos todos na expectativa que o elenco venha a exufruir da imensão do meio de campo do Vitória, com as contratações de Leandro Domingues e William Farias. Boa sim, Leandro Domingues a gente já conhece, o William Farias veio do time rival, mas aqui é tudo novo, tudo novo. Pela volta de Leandro Domingues, depois de muitos anos que ele não veio, não jogou aqui pelo Vitória, ele fez muito quando ele esteja aqui. Eu nunca me esqueço daquele gol que ele fez no finalzinho contra o Grêmio lá no Barradão e estou muito feliz pela volta deles também e por rever ele também, poder tirar uma fotinha com ele. Estou aqui com o William Farias, sem contratar do Vitória. E aí William, da toca da raposa para a toca do Leão, né? Qual é a sensação de estar aqui no Vitória e o que é que você pode prometer para a torcida? Eu estou muito feliz, né? Fui bem recebido. Espero dar esse respaldo aí para a diretoria que confiou no meu trabalho. E para a torcida eu falo que empenho e dedicação nunca irão faltar. Eu sou aquele jogador que joga mais para o grupo do que para mim mesmo, né? Em pró dos objetivos do grupo. E tenho certeza que carrinho e chegada firme ali não vai faltar. Estou aqui com o nosso ídolo Leandro Domingues. Confiante para esta volta, Leandro? Confiante, né? Acho que é uma recepção muito boa aqui, né? Então estou feliz de ter voltado novamente. E agora espero ficar o mais rápido possível aí, bem fisicamente, para poder ajudar a equipe dentro de campo. Pronto, estou aqui com o presidente Raimundo Vian. Senhor Raimundo, a torcida pode esperar um bom ano para o Vitória em 2016? Com certeza absoluta. Nós estamos empenhados em fazer um grande time para ganharmos o campeonato estadual e buscar um título nacional com a Copa do Brasil, o campeonato brasileiro. Nós não vamos brincar. Pelo contrário, nós não subimos à toa. Nós subimos com competência e com muita determinação, que continua dobrado esse espírito para este ano de 2016. A torcida está um pouquinho preocupada com a questão física de Leandro Domingues. Os médicos, por outro lado, disseram que não se preocupar, que Leandro Domingues vai conseguir voltar a jogar em alto nível. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Leandro está, do ponto de vista médico, absolutamente completo. Está absolutamente preparado. Ele vai apenas fazer o recondicionamento de ordem física, porque tecnicamente todo mundo sabe das suas qualidades. Foi assim a apresentação oficial de Leandro Domingues e William Farias. Até a próxima galera, vamos esperar agora o resultado desses dois dentro de campo. Leandro Domingues e William Farias. Leandro Domingues e William Farias. Leandro Domingues e William Farias.